Olha que ironia do destino! O investigador paranormal foi lá visitar o museu onde a Annabelle fica, né? E o curador... como é que chama o cara que cuida do museu? É isso mesmo, é curador do museu. O curador do museu permitiu que esse cara chamado Zach Bagans, que tem um programa na TV chamado Ghost Adventures, fosse lá e tivesse contato com a Annabelle. Só que eles impõem regras muito rígidas para lidar com a Annabelle. Uma delas é que você não deve tocar nela. Para você movimentar ela de lugar, você tem que pôr uma luva, tem que ter um monte de água benta disponível, enfim, um monte de negócio. Só que esse cara, em um certo momento desse vídeo dele, inclusive se você quiser assistir o todo, está aqui, eu não tive saco. Ele toca a Annabelle. Aí o curador vem, interrompe, acaba tudo, mas ele toca. Aí sabe o que acontece com ele? Porque assim, não pode tocar na Annabelle. Porque se você tocar, você vai morrer, sua vida... Enfim, aquele tanto de coisa, aquele tanto de regras, né? Mas sabe o que aconteceu com ele? Por que ele tocou a Annabelle? Nada, nada aconteceu. O cara está bem, continua ganhando, morreu de dinheiro, está com a saúde ótima, está tudo bem com o cara. Ah, mas aconteceu algumas coisas depois da gravação. Essas coisas não teriam acontecido, mesmo se ele tivesse não tocado? Claro que sim, sabe? Então, assim, cara, você pode dormir com a Annabelle, não vai acontecer nada, aquilo é só uma boneca de pano. Que o casal, né, é de Lorraine Warren, ganha muito dinheiro em cima disso. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando disso, né? Está aí na tela, se você quiser assistir. Ou eles provam que a Annabelle e tudo aquilo ali que esse casal fez é sobrenatural ou a Warner vai ter que pagar para um escritor 900 milhões de dólares, sabe assim? Bom, infelizmente, vai ter que pagar.